Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar quais são os primeiros passos para você trabalhar no Canadá. Muita gente pergunta, né, Marilene? E hoje a gente vai esclarecer. É isso aí. Hoje a gente vai contar para vocês tudo o que vocês têm que considerar no seu planejamento para trabalhar no Canadá. Vamos lá. Bom, muita gente entra em contato com a gente falando que quer trabalhar no Canadá, achando que é só aplicar para o visto, que já está podendo trabalhar. Mas não é bem assim, né, Marilene? Não é bem assim. Não é tão simples assim. Assim, são vários detalhes que a gente vai falar nesse vídeo, né? Mas a gente aconselha vocês a se prepararem fazendo uma consulta, né, de imigração com a Visa Immigration. Como que uma consulta pode ajudar o pessoal, Marilene? Durante a consulta a gente vai entender os objetivos, né, de cada pessoa em relação ao Plano Canadá. Se é estudar, se é imigrar, se é trabalhar. A gente vai, então, conversar quais são os caminhos que são acessíveis de acordo com o perfil, com o nível acadêmico, com a experiência profissional, com a área de atuação, com a província de interesse. E aí traçar um caminho, né, para que essa pessoa tenha aí as opções disponíveis do que ela precisa fazer para trabalhar no Canadá, estudar no Canadá ou migrar para o Canadá. Mas como o tema deste vídeo é trabalhar, então vão focar, né? Você precisa entender todos os caminhos aí disponíveis para você trabalhar, se é viável. E a melhor forma de entender, assim, qual que é o melhor caminho para você dentro das opções existentes, né? Qual que é o caminho mais viável que atende seus objetivos? A gente tem que discutir numa consulta individual com cada um de vocês. Muito bom. Realmente vale a pena. A gente já está com a Visa aqui no canal há muitos anos, né, Marilene? Quantos anos já faz? Faz muito tempo já, né? Eu acho que desde 2015, sim. São mais de seis anos juntos. Pois é. E a Visa já atendeu, já trouxe para o Canadá efetivamente quantas pessoas? Mais de 10 mil famílias. A gente tem que atualizar a conta, na verdade. Mas desde a última vez que a gente contou, mais de 10 mil famílias já foram ajudadas a fazer o Canadá a sua casa. Olha isso. 10 mil famílias impactadas diretamente, né, pela Visa Immigration. Muito bacana. É isso aí. Para o pessoal que está assistindo esse vídeo, vai ter um desconto exclusivo, especial, na consulta, né? Você tem que escrever para o e-mail canadadiario.com. Immigration com dois M's. Está aqui na tela e também na descrição do vídeo, né, o e-mail. Ou você usa o cupom, né, Marilene? Na verdade, já tem o link disponível aqui na descrição desse vídeo, que já inclui o cupom com um descontinho especial para os assinantes do Canadá Diário. Realmente vale a pena. A gente recomenda. E vamos lá, Marilene, vamos entrar no assunto, né? Muita gente pergunta, né, como que eu começo? Eu quero agora, eu quero ir para o Canadá, eu quero trabalhar no Canadá. Como que faz? Quais são os primeiros passos que eu devo dar? Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa considerar é se a área de atuação desta pessoa tem demanda no Canadá e aonde está essa demanda. Então, o primeiro filtro vai ser entender aonde tem demanda deste trabalho para que a pessoa possa direcionar os esforços para aquela região, para aquela cidade. Isso é super importante porque, por exemplo, fazendo uma comparação do Brasil, tem empregos que tem lá no Amazonas que não tem em São Paulo. Tem empregos que tem no Rio de Janeiro que não é tão popular em São Paulo até, né? Então, existe uma regionalização também de demanda de trabalho, né? Empresas, normalmente, elas se concentram na mesma região. É muito importante que você, então, entenda se a sua profissão vai ter demanda em todo o Canadá ou se vai ter demanda em regiões específicas para que você possa focar nessa região. A segunda coisa é se preparar, né, para poder fazer essa aplicação. Conhecer quais são as empresas que abrem, normalmente, esse tipo de vagas, qual que é a cultura da empresa, o que é exigido, né, nessas empresas. Então, é muito comum, por exemplo, que no Brasil a gente usa aquele currículo geralzão, aquele currículo generalista, né, que fala que eu faço um pouquinho de tudo. E aqui é, normalmente, mais valorizado, especialista, né? E não tem essa de mandar o mesmo currículo para várias empresas. Normalmente, você tem que customizar o seu currículo para atender aquelas vagas específicas. Então, você, primeiro, tem que fazer uma pesquisa bem detalhada de quais são os cargos, de quais são as alternativas, de quais são as opções, para você realmente identificar se você consegue ser compatível como um candidato para aquelas vagas. E a ideia seria começar a fazer isso do Brasil mesmo? Você pode, sim, começar do Brasil dependendo da sua área. Então, a gente vai falar do terceiro ponto agora para considerar, que é qual que é a demanda local do Canadá para profissionais daquela determinada profissão. Se o mercado local consegue suprir a necessidade do mercado na demanda de profissionais para aquela área, ou seja, nada é tão especialista, é uma coisa mais generalista, é uma coisa que não precisa de tanto estudo, por exemplo, muito provavelmente o mercado local vai suprir aquela necessidade. E aí, assim, muito pouco provável você vai ser atraente. Porque, imagina, se o empregador tem dois candidatos, um que está lá no Brasil, sem visto para poder trabalhar, né? Muito provavelmente vai contar com o apoio do empregador para fazer todo o processo forotrático. Esse processo custa dinheiro, esse processo tem a curva de aprendizado, esse processo vai levar tempo. E aí tem um candidato até mais fraco, mas que está aqui no Canadá pronto para trabalhar, né? Ele vai acabar optando pelo candidato que está pronto aqui para trabalhar, porque, normalmente, quando o empregador abre uma vaga, ele tem essa necessidade de... Tem uma pessoa trabalhando rapidamente, né? Às vezes você vai chegar à conclusão que, se você vir para o Canadá e aplicar para o vídeo de trabalho aqui, de alguma outra forma que não dependa do empregador, e a gente vai fazer um vídeo especial para falar todas as formas que são possíveis para você conseguir aplicar para um work permit no Canadá, estando aqui autorizado a trabalhar, você vai conseguir emprego. Porém, estando lá no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, se não tiver uma demanda, uma necessidade, um shortage, uma falta de profissionais da sua área, você não vai conseguir ser atraente para esse empregador. Então, é super importante que você realmente tenha um choque de realidade para saber. De acordo com a minha carreira, com a minha experiência profissional, com o meu conhecimento, eu tenho condições de conseguir um trabalho numa empresa canadense? E tem mais um ponto que a gente não pode deixar de falar, né? Que é super importante, que é a habilidade de manter uma conversa no idioma da vaga, que, na maioria das vezes, vai ser o inglês, né? Então, assim, tem muita gente que é super qualificado, porém, se não conseguir sair bem numa entrevista, mantendo uma conversa, não vai ter uma boa chance de conseguir essa vaga, né? Esse emprego. É claro que áreas diferentes vão ter uma exigência diferente, mas se você não consegue nem conversar, como você vai entender as ordens do seu trabalho, né? Então, assim, você precisa conseguir manter o mínimo de conversa. Inclusive, essa semana eu tive uma grande amiga, né? Que ela, assim, é uma profissional sensacional. Ela é muito boa no que ela faz, mas o inglês está enferrujadíssimo, né? Eu sei que é um cocanhar de Aquiles, assim, pra ela. E ela conseguiu uma entrevista numa empresa muito legal aqui no Canadá, que a gente já fez vários processos com essa empresa, e não passou, né? Porque o inglês está enferrujado. Então, eu falei, poxa vida, muito provavelmente ela não conseguiu mostrar pro entrevistador quão boa ela é, porque o conhecimento eu não tenho dúvida que ela tem, que ela, assim, top notch, a melhor da área, né? Que podia ter uma pena. Então, assim, não tem inglês, volta duas casas e faz um planejamento pra você aprender o inglês, pra você reforçar o inglês, né? Não dá pra pular fase, e aí, depois que você resolver esse problema, aí, sim, você pode focar, novamente, nessa questão do mercado de trabalho. Sim. A gente sempre bate nessa tecla do inglês, porque é fundamental, né? Bom, agora vamos pras formas, né? Assim, você já falou um pouco dessa forma de você conseguir uma oferta de trabalho, né? Mas, e se minha profissão não tem demanda, se a minha profissão já está over aqui, já tem muitos profissionais aqui já, como é que faz? Quais são as outras opções? Na verdade, nesse caso, a gente teria que fazer uma estratégia pra que a pessoa e a família venha morar no Canadá com a habilidade de estudar, de trabalhar, por exemplo, ou imigrando para o Canadá pra poder trabalhar, porque é bem diferente, né? Quando você quer vir sem visto, digamos assim, inicial, pra que a empresa te esponsore, é importante que você seja uma mosca branca no mercado, né? Você precisa ser o top notch. Precisa, além de ter um ótimo currículo, um ótimo conhecimento, pra você se apresentar bem, né? E conseguir lidar a entrevista. Porém, existem várias outras formas que você consegue vir para o Canadá com uma autorização de trabalho, que não é necessariamente dependendo de uma oferta de trabalho. Você ainda assim, pro seu planejamento, precisa sim pensar em qual província eu vou morar de acordo com a demanda da minha área, né? Então, tudo isso ainda é planejamento, né? Então, vamos pensar assim, uma forma muito comum de brasileiros é vir através do plano de estudos, por exemplo, né? Porque, se você é solteiro, existem planos de estudos que vão ter uma parte de trabalho como parte do estudo, né? Então, normalmente, aí a gente vai ter colégios privados e colégios públicos, você vem pra estudar. Enquanto você estuda, você pode trabalhar meio período, mas aí no finalzinho do curso, você vai ter aí um período maior em que você pode trabalhar. Se o seu colégio qualificar, se a sua universidade qualificar, você também recebe um visto de trabalho após a graduação. E essa, normalmente, é uma forma bem acessível de você chegar no Canadá, fazer um plano, né? Pra você ficar, pra você encontrar trabalho, pra você conhecer a cultura, pra você tomar decisão se você quer emigrar, né? E muito popular entre os brasileiros, já que você vai ter um tempo maior pra ter toda essa curva de aprendizado, né? Mas o primeiro planejamento, né? Lá atrás, que é pra onde que eu vou, ainda assim precisa levar em consideração todas as questões da carreira que a gente conversou, tá? E aí, quem é casal tem uma vantagem, porque a gente faz um planejamento pensando assim, quem tá mais preparado pro mercado de trabalho, quem tem o perfil mais indicado pra ter um visto de estudos aprovados. E aí, um vem com o perfil de estudos, o outro vem com o perfil de trabalho, né? Então, a gente direciona isso pra uma província e a pessoa consegue chegar aqui, um estudando e trabalhando meio período, e o outro trabalhando full time, né? E aí, com isso, fica muito mais fácil pra acessar o mercado de trabalho e aí traçar os caminhos aí que vão levar pra imigração, que nada mais é a permissão de residir permanentemente aqui no Canadá. É, porque geralmente quando o pessoal comenta com a gente, ah, eu quero ir trabalhar no Canadá, ela tá querendo dizer também, ah, quero imigrar pro Canadá, né? Como é que eu começo? A pessoa tá muito, vamos dizer assim, verde, né? Então, ela precisa ter uma base aí, o caminho das pedras aí pra começar, né? E ela quer vir pra trabalhar pra ficar, né? Em definitivo. Então, assim, resumindo bem, bem por alto, assim, as opções seriam você vir com visto de trabalho, você vir também, você pode vir com estudo, né? Seriam essas duas opções principais, você acha? Na verdade, existem mais de 10 formas de aplicar pra um visto de trabalho e mais de 80 processos de imigração que é pra você vir morar em definitivo. Então, são muitas alternativas que a gente tem pra discutir, né? Se o pessoal quiser, a gente pode gravar um vídeo falando um pouquinho mais dessas 10 plus opções de como trabalhar no Canadá de uma forma mais técnica, né? Mas são muitas opções. É por isso que cada caso é um caso e pra gente fazer um planejamento bem direcionado, o melhor é que você faça uma consulta com os nossos consultores regulamentados pra gente entender se você consegue, né, utilizar um ou mais desses tipos que estão disponíveis pra você vir trabalhar ou migrar pro Canadá e também discutir, né, quais são as diferenças dos programas, qual que é a diferença de custo, de tempo, de acesso, né? Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil pra que vocês realmente possam tomar uma decisão mais acertada em termos de planejamento. Uma coisa que eu vejo como uma oportunidade é que muitas empresas começaram a considerar não ter um local físico de trabalho e não só isso. Mesmo mantendo um local físico, eles vão reduzir o local de trabalho e considerar que mais pessoas trabalhem de casa. O que permite aí que as pessoas que tenham qualificação possam ser contratadas de qualquer lugar do mundo pra trabalhar numa empresa canadense. E se o seu foco é Canadá, você pode começar daí. Dependendo, claro, da sua área de atuação, se for um trabalho que pode ser feito remoto e você tá com o inglês afiadinho, por exemplo, você pode explorar a possibilidade de conseguir, sim, uma vaga de trabalho aqui no Canadá, numa empresa canadense, trabalhando remoto. E esse pode ser o primeiro passo pra que você possa, então, conseguir depois galgar um caminho de mudar para o Canadá também. Olha que legal. Isso tá nesse momento, né? É uma coisa que a gente não sabe até quando vai ficar também. Então, talvez seja a hora também de aproveitar nisso, né? É, eu acho até que é uma tendência. Claro que esse momento é um momento muito único, né? Mas, de forma geral, com a situação atual, as empresas foram forçadas a aprender a fazer gerenciamento remoto e viram que é possível. trabalhar remoto, que é possível ter produtividade remoto sem ter que ficar ali no escritório todo mundo junto trabalhando, né? Então, eu acho que é uma tendência do mercado, né, e dos negócios como um todo, né, de que haja aí uma diminuição da demanda, né, da exigência da pessoa estar fisicamente presente no escritório, na empresa, pra poder entregar o trabalho. Claro que depende muito do trabalho. A gente não vai falar pra um pedreiro trabalhar remoto, né? Porque aí não dá. Tem jeito. Mas, por exemplo, o trabalho do escritório, com certeza, é uma oportunidade, né? Então, se você já quer ter acesso à cultura canadense, como é trabalhar numa empresa de fora, e até, né, começar a expandir o seu networking, né? Conhecer pessoas, desenvolver relacionamento, com certeza, pode ser uma oportunidade muito interessante pra você, nesse momento, fazer esse mapeamento que a gente conversou, né? Pra poder, enfim, chegar no seu objetivo final, que é de morar e trabalhar no Canadá. E essa pode ser uma porta de entrada também. Inclusive, nesse momento atual também que o mundo vive, vai facilitar o lance do estudo também, né? Remoto. É, na verdade, nesse momento atual, as escolas canadenses estão todas permitindo estudo online. Então, você pode obter um diploma, uma credencial canadense, mesmo estando no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Isso vai ser válido até o dia 31 de dezembro de 2021. E aí, realmente, a gente não sabe como vai ficar depois, né? Se eles vão permitir isso normalmente, ou se eles vão exigir que a pessoa realmente esteja aqui. E é uma oportunidade de você começar mesmo em remoto, né? Pra você realmente ir antecipando e se preparando. E conhecendo um pouquinho como funciona a cultura canadense. Porque quando você está num ambiente escolar, você também está lidando com colegas, com pessoas de outras nacionalidades, com professores que também atuam no mercado de trabalho, que eventualmente são pessoas que vão fazer parte da sua rede de contatos e que vão poder te indicar pra trabalhos no futuro, né? Então, existem várias vantagens de estudar pra uma instituição canadense, mesmo remoto, mesmo sem estar aqui no Canadá. É, e o interessante é como é que funciona, né? Você estuda remoto e aí o visto de trabalho é pra depois do período de estudo? Como é que é isso? É, então, pra quem começou a estudar remoto, desde que tenha aplicado pra um visto de estudos, né? Se a decisão for aprovada, essa pessoa vai ser elegível pra aplicar pro visto de trabalho após a graduação, mesmo que começou a estudar remoto, né? Então, se foi a situação atual que fez com que você tivesse que estudar remoto sem que você viesse pro Canadá, isso não vai afetar a possibilidade de você ter um visto de trabalho após a graduação. Mas lembrando que isso é somente até o final do ano de 2021. Depois a gente ainda tem aí alguns updates que estão por vir. A nossa ideia aqui, como a gente falou, é dar esse caminho inicial das pedras, né? Pra quem tá perdido, né? Como começar. Então a gente recomenda mesmo que você marque uma consulta com a E-Visa Immigration. O principal diferencial do grupo E-Visa é que você tem tudo que você precisa pra fazer o Canadá, a sua casa, em um único lugar, em uma única empresa. Aqui a gente consegue te recomendar o plano de imigração, o plano de estudos que vai te ajudar no plano de imigração, o plano de visto de trabalho, o apoio pro empregador, né? Pra poder fazer a escolha de qual que é o melhor processo pra você, né? Pra favorecer você e sua família pra ir trabalhar. O apoio pra carreira, né? Então a gente tem a divisão de carreiras que pode te ajudar com a preparação pras entrevistas, do currículo, do resumê, do LinkedIn. Então a gente tem aí uma suíte de serviços, né? Bem completa. A gente sabe, por exemplo, que tem várias empresas de intercâmbio no Brasil, mas essas empresas normalmente não têm ideia como que é o plano de imigração. E a gente vê muita gente sofrendo e gastando mais do que seria necessário ou perdendo oportunidades porque fez o intercâmbio com a empresa, fez o visto contra a empresa e quando a gente vai falar de imigração, eu falo assim, nossa, mas seu plano não faz sentido nenhum. Isso se conseguiu visto, né? Porque normalmente isso também pode afetar as chances de ter o visto aprovado. Então assim, a Evisa é a única empresa do mercado que oferece todas as soluções em um só lugar. Mais de 10 mil famílias impactadas diretamente, né? Pela Evisa, assim, positivamente, né? Inclusive com reviews positivos, né, Marilene? A gente tem muitas reviews legais lá no Google para você checar e ter certeza que realmente nosso time é nota 10 e vai tratar você e seu projeto Canadá com muito carinho. É boa. Ó, não precisa nem confiar na gente, não precisa confiar em mim nem na Marilene. Ó, vai lá ver os reviews da Evisa Immigration. Vocês vão entender mesmo o que a gente está falando, né? Com certeza. É isso aí. Pode olhar, pode verificar, porque a gente é muito preocupado com a qualidade do nosso trabalho, né? Muito preocupado com o cliente sendo bem cuidado para atingir esse objetivo, porque, afinal, né? Eu sou imigrante, todas as pessoas que trabalham na Evisa são imigrantes. Isso é sensacional porque eles conhecem bem o processo, conhecem as dores, conhecem as angústias, conhecem o custo e tudo isso é lembrado e valorizado para tratar do seu projeto com muito carinho. Então, ó, já clica no link que está aqui embaixo, o primeiro link que você vai encontrar na descrição do vídeo, que você já marca consulta direto já com o desconto aplicado, né? Desconto exclusivo para o pessoal que está assistindo esse vídeo aqui no Canadá Diário. Ou se você preferir, tiver alguma dúvida ou tal, pode escrever por e-mail canadadiario arroba evisemigration.com immigration com dois M's. Está aqui embaixo também o e-mail e a gente recomenda. Muito bom, Marilene. Esse vídeo a gente quis fazer meio que um pontapé inicial mesmo para quem queria começar, né? Quem não sabia quais eram os primeiros passos, né? E eu acho que foi bem interessante. E a gente pode fazer, se vocês quiserem, um vídeo mais técnico e falar mais em detalhe dos tipos de aplicação de Work Permit e quais são as formas para você obter o vício de trabalho para poder trabalhar aqui no Canadá. E aqui no canal a gente já tem vários também da Marilene falando sobre as formas específicas, né? Então tem um monte de formas. Até você pode vir como empreendedor, pode vir também como um investidor, né? Tem várias formas de você vir. Está tudo aqui no canal. É só procurar que vocês vão encontrar. Tem muita coisa. A gente faz vídeo há tanto tempo que tem muito material aqui para vocês procurarem. É isso? Muito bom, Marilene. Queria agradecer mais uma vez. Sensacional, como sempre. Pessoal, gostou do vídeo? Lembre de dar um like aí para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para receber as novidades. Valeu, pessoal. E até a próxima. Obrigada, Dmitri. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.